Então, nós vamos falar das participantes do projeto do Varejo da Moda, é uma solução setorial onde o Sebrae passa várias capacitações em gestão financeira, marketing, marketing digital, consultoria na empresa, onde elas podem fazer tudo isso e trocar experiências também entre elas. Os principais resultados foram a organização financeira, que muitas delas até tinham, mas melhorou muito, e marketing digital, que é a sacada da vez, você não pode ficar mais esperando o cliente na loja, você tem que ter ações ativas. Então, com isso, elas têm crescido muito vendas. Então, para participar da solução setorial do Varejo da Moda, primeiro tem que ser empresário formalizado, né? E os tópicos que a gente aborda normalmente são tendências setoriais, a gente fala de gestão financeira, gestão em marketing, visual merchandising, tudo aquilo que vai melhorar a gestão no negócio, principalmente voltado ao comércio. Bom, eu trabalho com acessórios em gerais, tanto com brincos, anéis, pulseiras, como sapatos, bolsas, óculos em geral, tudo o que uma mulher precisa e gosta. Bom, desde o início, quando eu fui montar a loja, eu fui, fiz alguns cursos, tudo. E agora, retomei ao curso, a Mônica foi, me visitou, me ofereceu, na hora eu já aceitei e foi bem legal. Eu vi que hoje, já tendo um conhecimento maior, uma vivência, foi muito mais importante até, porque eu já pude entender mais o curso e pôr realmente em prática, coisa que antes era tudo um projeto. Hoje, pra mim, foi bem melhor, não só o projeto, como sim a prática em si. Eu acho que não tem tempo, não tem hora, eu acho que tem que ser no início, no meio e no fim. Sempre você procurar ajuda, não só ajuda, mas uma orientação. Bom, hoje nós vamos falar da NRF, que é uma feira que acontece anualmente em Nova York, que é uma das maiores feiras do varejo mundial, pra finalizar esse programa do varejo de moda do primeiro semestre de 2019. Hoje é o encerramento do programa com essa palestra maravilhosa da NRF. Nós abordaremos, nessa palestra, todas as tendências, o cenário mundial, quando se trata de varejo de moda. O que que hoje está sendo, no mundo, praticado, tipo de ferramentas, relacionamento com o cliente, omnichannel, né, essa integração, essa convergência entre o offline e o online. Nós vamos estar falando de pessoas, a importância de ter a pessoa como foco central do negócio. E isso foi tudo discutido lá na NRF. Nós tivemos lá, o Sebrae esteve lá com um grupo de empresários e compilamos o melhor da NRF pra apresentar agora pros nossos clientes aqui em Mogi. O meu segmento é vestuário. E aí a gente agregou muito valor com o cliente final. Sentir as suas dificuldades, suas necessidades e criar um vínculo maior nesse atendimento. Tem vários segmentos que a gente acaba no dia a dia, como empreendedor, microempresário, e a gente desconhece. E aí eles te passam um filtro mais técnico, específico, pra cada dificuldade que a gente encontra no dia a dia. O Sebrae foi um divisor de águas pra mim. E eu indico pra todas as pessoas que nunca teve a oportunidade de fazer um curso com o Sebrae, façam, vocês vão ver um grande diferencial. Vitrinismo, como formatar o seu preço final, vinculando custos diretos e indiretos, N situações que a gente nunca imaginou que tenha. Funcionário, padronização, são dicas bem específicas que favorecem muito o nosso dia a dia. Vitrinismo, como formatar o seu preço final, vinculando custos diretos e indiretos e indiretos e indiretos. Vitrinismo, como formatar o seu preço final, vinculando custos diretos e indiretos e indiretos e indiretos. Vitrinismo, como formatar o seu preço final, vinculando custos diretos e indiretos 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 e indiretos. Obrigado.